Música Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos conhecer o misterioso túnel molhado aqui de alumínio, no interior de São Paulo. Primeiro vou te mostrar como é fácil chegar no túnel molhado. Estamos na rodovia Raposo Tavares, no município de alumínio, interior de São Paulo. Seguindo em direção a capital, acabei de passar pela praça de pedágio. Já estamos chegando na base da Polícia Militar Rodoviária. Bem em frente à base, pegue uma estrada de terra. Depois de alguns metros, você vai ver um portão. Vamos pegar à direita. Siga em frente. Você vai passar por uma ponte e em seguida por um trecho de subida com asfalto. Assim que você entrar em um segundo trecho com asfalto, fique atento ou atenta, pois teremos que pegar uma saída à esquerda, entrando assim na mata. É um trecho que traz um pouco de dificuldade para carros de passeio, mas dá para superar tranquilamente. Ao chegar na linha do trem, siga para a direita. Você vai ver uma ponte. Deixe o carro ou moto ali. Observação. Deixe um espaço para a passagem dos veículos que fazem trilha. Ó, seguindo as instruções que eu passei para vocês, eu cheguei nessa ponte e deixei o carro aqui embaixo. O nome da ponte é Ponte Nossa Senhora do Túnel Moriado. E nesse caminho aqui, ó. E é por ele que a gente vai seguir. Ó, tem alguns caminhos. Eu ainda não sei por onde que vai. Eu coloquei bermuda e chinelo, porque como o nome é Túnel Moriado, e ontem choveu, então eu não sei o que eu vou encontrar lá. Aparentemente, ó, esse caminho é o mais utilizado. Então é por ele que a gente vai estar entrando ali, ó. Algumas latinhas. Ó, lá em cima passa a rua. Vamos lá. Vamos estar checando o que tem aqui. Vamos estar entrando na mata. Olha, a mata muito fechada. Galera, logo de cara, olha isso. Meu, dá muito medo. Eu não sei se eu vou ter coragem de entrar aí sozinho ou não, pessoal. É muito assustador. A todo tempo, parece que tem alguém me observando. E ele é muito escuro. Parece que ele faz uma curva, pessoal. Por isso dá a impressão de que não tem fim. Olha só. Totalmente um breu. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver se tem alguém lá dentro. Lembra um pouco aquele túnel de My Link. Porém, esse aqui é muito mais assustador. Porque você não vê o fim, né? Você não sabe se tem alguém lá. Eu não sei o que tem do outro lado. Parece que não tem fim. Olha aqui, ó. Uma imagem de Nossa Senhora. Eu acho que é por isso que o nome lá da ponte é Ponte Nossa Senhora do Túnel. Tem uma imagem aqui, ó. E homenagem a essa imagem. Acho que deram o nome da ponte. Bom, pessoal. Estou entrando. Acionei aqui a lanterna do celular. Nossa, essa sensação é muito estranha. Realmente dá um medo, pessoal. Eu preciso ver o outro lado dele o quanto antes. Pra estar dando coragem. O vento faz uns barulhos que assustam. Galera. Estou vendo o outro lado dele. Isso é bom. Uma abertura. Isso eleveu um suor. Olha. Cara, o frio aqui. Muito frio. Agora eu estou aqui. Eu vou chegar do outro lado. E depois tem que voltar tudo, pessoal. Agora está sumindo. A parte de trás, ó. Da entrada. E eu estou longe da outra. Estou vendo que o chão está ficando úmido. Barrento. Em determinados momentos com mais chuva. Acho que na larga. Ó. Novamente aquelas entradas. Está com barro já, pessoal. Começando a colar meu pé no chão. Vou ter que tirar o chinelo, eu acredito. Vou ter que tirar o chinelo, pessoal. Está fundando meu pé no barro. Daí o nome de túnel moriado, hein? Galera, olha isso. Nossa, está ficando muito difícil de andar aqui. Não estou enxergando nada para o outro lado. Aqui, ó. Dentro. Bom, pessoal. Está ficando difícil de andar. Eu não vou chegar até o fim. Vou estar voltando daqui. Vou iluminar a próxima parede aqui. Para vocês terem uma noção de espaço. Não deu, pessoal. Para chegar do outro lado. Muito barro. Depois a tola. Cai. Lá no meio do barro. Com a mochila nas costas. Com equipamento. Tudo aqui. Fica complicado. E galera, com o passar do tempo aqui dentro. Você vai perdendo um pouco o medo. Mas é assustador. É frio. Realmente é molhado. Fica aqui. Em alumínio. No interior de São Paulo. Região aqui de Sorocaba. Bem próximo à rodovia Raposo Tavares. Olha aí a situação que ficou meus pés. Agora, né? Já está sujo. Vou lavar aqui nessa água mesmo. Lavar mais ou menos, né? Sujar o resto. Bom, tirar o excesso. Quando chegar ali no tarro. Tem um pouco de água lá. E o resto. Minero na mão. E o túnel. E aí, pessoal. O que vocês acharam? Gostaram do lugar? Tem coragem de entrar lá? Hã? Comenta aí. Ó. Esse é o túnel molhado aqui da cidade de Alumínio. E pra você que ficou até aqui, meu. Muito obrigado. Peço que se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. Deixa aquele like. E ajude o canal a estar crescendo. Então, está trazendo mais lugares legais. Assim pra vocês. Seja aqui no interior de São Paulo. Ou quem sabe no futuro em todo o Brasil. Muito obrigado. Até mais. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.